Entra pra ver, machina o sapato rentado O lado que eu tenho de noar Algumas certezas pra continuar no ar Não tem que morrer, mas bateu a malícia De chuva Não, não, não Não, não, não Não, não, não Mas se você é em pé Ao dia da placa Não, não, não